Mirando a segunda fase da Superliga Nordeste, o time de futebol americano Fessa Petroleiros buscava a classificação contra o Roma Gladiadores de Fortaleza. Desde os primeiros minutos, o domínio do time Mossaroense foi visto. Com um arsenal de touchdowns. Foram passes aéreos. Corridas. Até a defesa colaborou nesse touchdown de interceptação. Falando em defesa, é uma partida impecável, em que se deu apenas uma pontuação e recuperou várias vezes a posse de bola. O time sobrou. A pontuação final foi 40 a 8. Para garantir a classificação, era preciso esperar o fim do jogo em Natal, entre escorpions e tropa. A informação veio quando o time já agradecia a vitória. E depois foi só festejar. A estreia do Petroleiros na segunda fase é em 27 de julho, em Natal, contra o Bulls. A estreia do Petrobras na Sch Turner se deu apenas como um. A estreia do Petrobras na Sch